Boa tarde, presidente, os companheiros vereadores, publicou aqui presente, que todos que nos assistem através da rádio, enfim, todos que comunicam aqui. Nós vemos aqui, defendendo o nosso requerimento, é Veraldo Souza do Nascimento, vereador com assento nesta casa legislativa, venho perante a mesa diretora após tramitar do ouvido o plenário, aprovado sendo, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de interceder junto à secretaria competente para as providências, no sentido de construir calçamento na rua Mariana da Penha Evangelista. Amados senhores e senhoras, a citada rua localizada é um lugar estratégico de grande aglomeração de pessoas, e lá está localizada a faculdade do sertão do Araripa, a FASA, que todos conhecem ali, a faculdade da Irmã Damares e do Irmão Santos. E é um prédio que dê uma estética melhor à nossa cidade, de sua cidade bem mais bonita. E também a gente, observando, passando ali, conversando com o pessoal, a gente vê também que ela dá acesso à capela da Nossa Senhora da Paz, ali da Vila Saraiva. E também a igreja, é muito importante também, porque a Igreja Congregação Cristã do Brasil também dá acesso àquela rua, dá acesso também ao estádio Joel Lopes de Sá, mais conhecido como o Chicão. Então, a gente, observando tudo isso, essa rua é uma rua que ela passa, e, além de mais, ela dá acesso tanto para o centro da cidade como para Araripina. Então, veja, é uma rua de grande aglomeração de pessoas, e que precisa ser calçada ali para melhor servir aquela população e também servir ali quem fez esses prédios, quem construiu, está fazendo trindade, ficar mais bonita. Foi na hora. Senhor vereador, está em votação. O requerimento de autoria do vereador Everaldo. Vereador que for favorável, continue sentado, o que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade.